E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Recolhido ao cárcere, o coronel Mauro Cid mandou dizer a Bolsonaro que não cogitava encrencá-lo em seus futuros depoimentos à Polícia Federal. Há apenas seis dias do interrogatório do próprio Bolsonaro, no caso da falsificação dos cartões de vacina, marcado para a próxima terça-feira, o preso sinaliza ao ex-chefe que não convém abusar de sua lealdade. Cid passou a se mover como se flertasse com a delação. A saída do advogado Rodrigo Roca da defesa de Mauro Cid pode significar muita coisa ou coisa nenhuma. Roca é avesso a delatores, declara abertamente que não defende réus que optam por firmar acordos de delação premiada. E o novo defensor do ex-faz-tudo de Bolsonaro é o criminalista Bernardo Fenelon, um especialista em delações. Nesse contexto, a novidade será bombástica se o desembarque de Roca for seguido do anúncio de Mauro Cid de que decidiu confiar sua defesa ao doutor Fenelon porque se equipa para contar à polícia os podres de Bolsonaro. Do contrário, será um ato processual irrelevante para a plateia. O comportamento de Bolsonaro em cima do patíbulo parece crucial na definição dos próximos movimentos do militar cuja atribuição estava resumida no nome do cargo. Rodrigo Roca, que participou da defesa do primogênito Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha, já havia abandonado também a defesa de Anderson Torres. Imaginou-se que o ex-ministro da Justiça viraria delator. Por hora, nada. E para sossego de Bolsonaro, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou soltar Anderson Torres nesta quinta-feira. Agora, pressionado por familiares, é Mauro Cid quem se pergunta diante do espelho de sua sela especial. Qual é o limite da lealdade? À medida que o tempo passa e as investigações da PF avançam, os encrencados do bolsonarismo vão percebendo que é sempre melhor se arrepender do que experimentou, do que não experimentar. Exceto, naturalmente, luta de boxe, queda de avião e a subordinação a Bolsonaro. Boa noite.